No segundo semestre de 1983, uma música de um grupo novo tocava sem parar de norte a sul do Brasil Tinha uma batida marcante Um saxofone que era gostoso de assobiar Uma voz feminina, jovem e suave E um verso curioso sobre um tal amor com jeito de virada Um verso cujo compositor tentou tirar até o último minuto A banda tinha um nome bem esquisito Qui de abelha e os abóboras selvagens Que começou com um grupo de amigos de faculdade Produzida por Lolo Santos, essa canção deu mais um impulso pro movimento que estava nascendo O rock nacional dos anos 80 E essa é a história de Pintura Íntima do Qui de abelha Pintura Íntima foi escolhida pelos membros do canal numa votação especial dos anos 80 E se você também quer ajudar a escolher os temas, é só se tornar membro O botão tá lá embaixo, a contribuição é de menos de 10 reais por mês A história de Pintura Íntima e do Qui de abelha é muito curiosa Porque mostra como as gravadoras procuraram caras novas Especialmente no Rio de Janeiro Pra tentar concorrer com a Blitz E com a IMI, a gravadora que tinha descoberto aquela mina de ouro E como a Blitz é uma banda genuinamente carioca A segunda Blitz, se é que a gente pode chamar assim, só poderia vir do Rio O Qui de abelha surge no fim de 81 a partir do Leone e do baterista Carlos Beny Eles chamaram um guitarrista, um tecladista Aí a namorada do Leone, Paula, estudante de design industrial Chegou a participar de uns ensaios Acabou sendo convidada a ficar Rolaram várias mudanças na formação Aí chegou o Jorge Israel tocando saxo O Bruno Fortunato pra tocar guitarra Em 82 acontece o estouro da Blitz em julho Com Você Não Soube Me Amar Cuja história eu contei há poucos dias Se quiser ver o link apareceu aqui em cima Quando o Leone montou sua primeira banda O som não era muito New Wave Ele aprendeu a tocar baixo com o Fernando Gama Do Vimana, uma banda de rock progressivo Mas quando eles escutaram Você Não Soube Me Amar Todos ficaram chapados Não necessariamente pelo som Mas sobre a forma descontraída com a qual a Blitz contava Coisas do cotidiano do jovem Paqueras, aração, sexo A ideia deles então era fazer um discurso parecido E um som que mergulhasse mais na New Wave E fosse bem dançante Leone e Paula eram o centro criativo da banda Eles escreveu muito com base em observações do cotidiano E muitas letras são quase assim crônicas Da vida de um casal Pintura íntima é, segundo escreve o Ricardo Alexandre No livro Dias de Luta, Rock e o Brasil nos anos 80 A primeira composição do Leone com a Paula E no conteúdo não tem muito segredo Um tá chamando o outro pro ato O Leone declarou numa entrevista ao Ricardo Que ele procurou fazer uma letra inspirada em Sexual Healing, do Marvin Gaye Que fala sobre alguém, né? Que tá com muita necessidade ali E que precisa se curar, né? Sexual Healing é cura através do sexo Ou cura sexual Mas além disso, em pintura íntima Ele quis falar de um casal Em que os problemas são resolvidos na cama Dão uma virada no relacionamento do casal Por isso o amor com jeito de virada Não é porque eles estão virando na cama Ou podem estar também E essa letra é muito interessante Porque mostra uma característica do rock dos anos 80 Que é falar de sexo sem precisar usar muitas metáforas Como faziam os conjuntos dos anos 70 Porque a abertura política já estava em curso E a censura estava se enfraquecendo Aliás, mais pra frente eu vou falar mais sobre isso E vou trazer aqui a análise dos censores Sobre pintura íntima Porque tem alguns comentários bem curiosos Agora eu vou mostrar o trecho de uma entrevista Da Paula Toller ao Rodrigo Faúr Em que ela fala sobre essa sensação de liberdade Que eles tinham pra poder escrever Nós crescemos com essa repressão Eram músicas muito cheias de truques Pra burlar a censura E quando a gente começou A gente começou já querendo falar mais diretamente Ou seja, aproveitando um pouco Da liberdade que estava começando E falar as coisas de uma maneira não tão rebuscada Pintura íntima já era conhecida no underground carioca em 82 Quando eles alugaram o estúdio de uns padres E fizeram uma gravação dessa música Que tem uma letra totalmente profana Diga-se de passagem E aí eles levaram essa fita para a Fluminense FM Em Niterói A rádio que deu mais força assim Pro rock não só do estado do Rio Mas de bandas de várias regiões Na real tem uma divergência Algumas fontes dizem que essa fita não tinha pintura íntima Tinha na verdade a música Distração Se você ouvia a Fluminense FM nessa época Conta aí pra nós nos comentários De qualquer modo Essa fita que começou a tocar na Fluminense FM Fez com que o Kid de Abelha Conseguisse fazer sua primeira gravação profissional Um LP chamado Rock Voador Esse LP não tinha pintura íntima Mas é graças a ele Que eles vão fazer depois o compacto de pintura íntima E só abrindo um parêntese aqui pra falar sobre esse LP Ele era o que se chama de Pau de Sebo Que muitas gravadoras fizeram naquela época Para peneirar Tem uma fita aqui Tem um não sei o que Fulano com não sei o que Vamos botar todo mundo pra gravar Cada um grava duas músicas Quem tiver mais execução nas rádios A gente pega e grava um compacto Aí se o compacto for bom A gente grava um LP Foi isso que aconteceu com o Kid de Abelha Então nesse LP Eles gravaram Distração E Vida de Cão é Chato pra Cachorro Essa aqui também já era conhecida pela fita demo inclusive O Kid de Abelha conseguiu espaço nesse LP Depois que eles começaram a se apresentar no Circo Voador Se a Fluminense era a rádio O circo era o espaço Onde as bandas se apresentavam E que foi muito importante Pra alavancar o rock nacional também Mas eles se sentiram bem deslocados nesse LP Porque eles eram a única banda estilo New Wave As outras eram todas anos 70 ou anteriores Só que foi justamente por isso que eles foram escolhidos Pra serem contratados pela Warner Que foi a gravadora que lançou esse LP Porque eles eram a banda mais parecida com a Blitz Aí então a banda é contratada pra fazer um compacto E aí sim eles sacam da cartola duas músicas diferentes Pintura Íntima e Por Que Não Eu Que foi feita em parceria com Herbert Viana Futuro Namorado da Paula E que inclusive eles cogitaram convidar pra ser guitarrista do Kid de Abelha Esse compacto, cara, ele pode ser considerado assim O sucessor de Você Não Soube Me Amar Porque Pintura Íntima foi um dos grandes hits da música brasileira De 83 e foi assim lançada praticamente um ano depois também Mas teve um cara assim que conduziu a banda Que foi responsável pelo arranjo, pela sonoridade e pelo sucesso dessa canção Que foi o Lulu Santos Como eu contei no vídeo aqui no canal sobre o surgimento do Lulu Se você quiser ver, o link também apareceu aqui em cima Nesse começo dos anos 80 ele tava tentando encontrar uma forma de escrever letras Ele sentia muita frustração Procurava parceiros porque ele não sabia fazer letras E ele tinha muita inveja, no bom sentido, das letras do Leone Ele pensava, puxa, um dia eu quero escrever que nem esse cara Ele estava na Warner no dia em que o Kid foi fazer uma audição Ou seja, eles foram tocar as músicas deles Pra que os caras escolhessem Tá, que músicas que a gente vai botar no compacto dessa banda E foi nessa hora que o Lulu se ofereceu pra produzir o compacto Ele disse que o Kid Abelha tinha potencial para ser um girl group Ou seja, um grupo liderado por uma garota Como de fato foi No caso, uma garota de 21 anos apenas E característicos cabelos curtos E lá foram eles gravar o compacto em 83 De cara, o Leone, Paula e os demais Descobriram que estavam se achando muito mais do que eram A gente se julgava um cruzamento de Roxy Music com Peter Gabriel E não tínhamos competência nem muito pra New Wave Lulu chegou pra gente e falou Vem cá, vocês não podem tocar isso Vocês não sabem tanto quanto imaginam Deu o maior esculacho E nós, que éramos fãs do cara, ficamos mal Aliás, na descrição tem link pra adquirir o livro do Ricardo Alexandre E também do da Pieve Que fala sobre várias bandas do rock nacional, se você quiser Então o Lulu colocou a banda no seu devido lugar Falou Galera, arranjo simples, batida marcante E nada de reinventar a roda A formação que gravou esse compacto era Paula, Leone, Jorge, Bruno e Beni Além deles, tem um músico convidado na gravação Que é Lauro Salazar nos teclados E claro, a música tem um destaque Que é o antológico saxofone do Jorge Que vai se alternando com a voz da Paula E que pode ser assobiado pelas pessoas Sobre a gravação de pintura íntima e a letra Tem uma curiosidade O Leone não gostava do verso amor com jeito de virada E até o último momento Quando a Paula já estava entrando pra gravar as vozes Ele estava com um papel ali, uma caneta Pensando em uma alternativa E não vinha, não vinha, não vinha E aí não veio ideia nenhuma Ela gravou daquele jeito Talvez foi até melhor assim, né? Porque uma das coisas que mais lembra essa música É esse verso Que inclusive muita gente cantava como Amor com jeito de pirada E aí a Warner teve que enviar a letra Para aprovação da censura federal Em maio de 83 E ela recebeu dois pareceres O primeiro Embora apresente em seu bojo Alguns versos de cunho erótico Não chegam a apresentar comprometimentos Assim sendo, somos pela liberação da mesma E o outro Verifiquei que a mesma apresenta em seu conteúdo Leve malícia E um certo erotismo Que é bastante atenuado pela música Por não considerá-la grosseira Sugiro a liberação da obra Outra curiosidade sobre a letra É a parte do Larga logo desse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Rolam várias interpretações De que, ah, na verdade é alguém Que tá cheirando cocaína na frente do espelho Sempre tem cocaína nas interpretações de letras Em 2018, Leone foi entrevistado pelo jornal Extra do Rio E explicou que não tem nada a ver Eu e a Paula nos referíamos a uma mulher que se olhava no espelho Mas muitos pensavam ser uma menção ao uso de cocaína Porque as pessoas consumiam carreiras dessa droga em frente ao espelho Mas o que pensamos ao compor Não invalida o que cada um interpreta Pintura íntima Explogiu E foi um mega sucesso Naquele segundo semestre de 83 O Compacto vendeu mais de 100 mil cópias Ganhando o disco de ouro Eram várias apresentações em programas de TV O Chacrinha adorava essa música Rolavam muitos shows de playback No subúrbio do Rio Várias na mesma noite A banda tocou no Globo de Ouro Da TV Globo O Kid de Abelha subiu rapidamente a fama E eles correram o risco de virar uma banda de um sucesso só O Jorge Israel contou ao Corredor 5 Que pintura íntima Até pode ser considerada uma espécie de Ana Júlia Do Kid de Abelha Essa música era a nossa Ana Júlia De uma certa forma Ela é um pouco fanfarrona, né? Sabe? Um negócio muito assim Que não era exatamente Uma música que represente o todo da gente Sei lá Mas essa música não dá pra cuspir no prato que comeu, né? Aliás, eu também contei aqui a história de Ana Júlia do Los Hermanos Link aqui em cima Mas cara, ele estava com as músicas certas na hora certa Então, por que não eu? Começou a tocar logo depois E na sequência já veio um outro compacto Como Eu Quero E já o LP Seu Espião de 84 Em que várias canções entraram nas paradas de sucesso O sucesso de pintura íntima foi tão grande Que até assustou o baterista Carlos Beny Ele definitivamente não queria aquela vida de músico E saiu da banda pra se casar e trabalhar num banco O Kid se reduziu a um quarteto Com um baterista contratado Aliás, a esposa do Beny é a inspiração para Como Eu Quero Um vídeo que eu faço num outro momento Mas agora a gente vai pra 1997 Porque pintura íntima voltou as paradas de sucesso do Brasil Quando Kid Abelha lançou o álbum Remix Com versões feitas por vários DJs Aliás, a ideia desse disco partiu depois que o DJ Kuka Fez um remix de pintura íntima Esse disco foi fundamental para renovar os fãs do Kid Abelha Quem não conhecia, não tinha visto aquele sucesso dos anos 80 Ouviu tudo agora com uma roupagem eletrônica Música de baladinha do fim dos anos 90 E a história de pintura íntima não acaba aí Como eu já contei em alguns vídeos A saída do Leone do Kid Abelha Que foi no começo de 86 Não foi numa boa E ele rompeu com a Paula Toller Eles não se dão bem até hoje E os dois também tretaram na justiça por causa dessa música Em 2018, Leone usou pintura íntima num vídeo Em que ele se posicionava na eleição Paula processou o ex-companheiro de banda Individa Conjugal E ele foi condenado a pagar uma multa de 50 mil reais Mais custas processuais, honorários, né Um dinheiro ali a mais E ele devolveu processando a Paula Por ter dado o título Como Eu Quero Numa turnê que ela fez Por que esses processos, tá? Porque os dois são autores das duas músicas Então tipo, um tava reclamando que O outro tava se utilizando da música Sem ter me consultado, sabe assim? Então ele não queria que ela usasse o nome da música Que também é dele na turnê Só que nesse caso ele até ganhou na primeira instância Mas depois ela recorreu e ele perdeu E eu falo mais sobre esses processos E todo esse triângulo amoroso Paula, Herbert e Leone Num vídeo aqui no canal Link aqui em cima Então, essa foi a história de pintura íntima E até a próxima Então, essa foi a história de pintura íntima Obrigado.